E aí, pessoal? Na aula de hoje a gente vai ver uma abordagem mais prática sobre os conceitos de níveis de abstrações que a gente viu nas aulas anteriores. A gente viu que o computador é formado por vários níveis de abstrações e isso implica também na execução de programa. Então, só para relembrar como é que é o passo a passo para a execução do programa, a gente tem lá um programa escrito em alguma linguagem de alto nível, uma linguagem compilada, no nosso exemplo, por exemplo, C, C++, qualquer outra linguagem compilada. Então, a gente tem o compilador, que é um programa que traduz uma linguagem de alto nível para a linguagem de montagem, a linguagem de assento. Então, executando o compilador, a gente vai possuir um programa escrito na linguagem de montagem. E depois disso, a gente vai ter um outro programa, também tradutor, que é o montador que vai traduzir a nossa linguagem de montagem na linguagem de máquina, que seria a linguagem ali no formato binário, que é o que o processador vai entender, tá bom? Então, a gente tem representado aqui no final, vamos ter nosso código objeto, nossa linguagem de máquina. Só que, normalmente, quando a gente escreve um programa em alto nível, a gente utiliza várias bibliotecas de terceiro. Se a gente, por exemplo, pegar lá o exemplo da linguagem C, se a gente quer imprimir um número na tela, por exemplo, usando lá a função printf, esse printf é implementado de alguma forma, né? E a implementação é o do sistema operacional. Então, o nosso código, o código objeto gerado pelo montador, ele não contém os detalhes de implementação dessas funções que a gente usa de terceiros. Então, para isso, tem a base do ligador, que é a link edição, que é o linker. Então, o que o linker vai fazer? Ele vai atualizar o endereço de onde está implementado todas essas funções da biblioteca de terceiro que a gente está usando no nosso programa. Aqui a gente vai ter nossas rotinas de terceiro, né? O do sistema operacional também já compiladas em linguagem de máquina, tá? E vamos fazer essa link edição, que aí vai gerar, de fato, o nosso código objeto em linguagem de máquina executável, tá? E é esse código que a gente utiliza para estar executando a nossa aplicação, né? E aqui já é detalhe, né? O carregador, ele já é detalhe de como que o sistema operacional coloca o nosso processo na memória para rodar, tá bom? A gente vai ver com um pouco de mais detalhe nessa aula como é que é feito esse passo a passo até o código executável, utilizando como exemplo uma linguagem C, tá bom? Então, para isso, vamos iniciar o nosso terminal aqui e vamos... Nossa aula, então, classes, arquitetura, tá? E aqui a gente vai criar aqui um... Prats, um ano, tá? Beleza, e vamos entrar então na nossa pastinha da prática. Beleza, tá vazio, beleza? Vou abrir o VAS Code, pessoal. Aqui o que eu estou usando é uma distribuição do Linux, tá? O Linux Mint. Vou mostrar aqui para vocês como é que ela é. Que é com essa carinha aqui verdinha, tá? Gosto de estar utilizando esse sistema operacional. Então, aqui a gente vai ver um exemplo de todas essas etapas na execução de um programa. Então, vamos criar aqui um programinha. Vamos fazer uma soma, somar dois números e printar um resultado. Então, primeiro, né? Vou chamar aqui o nosso programa de sum, tá? Então, vamos escrever um programinha em C que ele vai fazer essa soma sem chamar nenhuma biblioteca externa. Então, a gente vai ter que ter o nosso... Essa função main declarada, né? Então, main, né? Como eu estou colocando para receber um inteiro, né? Eu sempre retorno com zero, tá? Que significa que o programa ele rodou sem ocorrer nenhum erro, tá? A gente, então, vai ter, então, três variáveis, tá? A, B, C e a gente vai fazer somente a soma de A, de C, que é igual a A mais B, tá bom? Então, esse aqui é o nosso programinha. Vamos ver se está compilando certo. Então, vamos compilar aqui. E, C, sum.c, menos O, sum. Tá? Então, chamei aqui, ó. Compilamos ele. Vamos ver se executa? A gente sabe que não vai imprimir nada na tela. Beleza. Executou, não deu erro. Então, a gente conseguiu compilar o nosso programa, né? E o sum, ele é o nosso código objeto executável. Então, existem algumas ferramentas bem interessantes que dá para fazer no Linux que a gente consegue, com o C, né? Com o compilador do C, o GCC, a gente consegue estar parando cada etapa e ver como é que é feito cada etapa da execução do programa, né? A gente consegue parar, por exemplo, na parte para ver a linguagem de montagem e para ver como é que o código de objeto é gerado e é link editado, tá bom? Então, antes disso, de a gente começar a ver cada etapa, vamos utilizar, então, um programinha chamado de OBJDump, tá? Que ele permite a gente converter o código executável em binário em texto, tá bom? Então, temos que passar a opção "-t", né? A gente pode passar aqui o sum. Quando a gente faz isso, a gente vai exibir no terminal. Para a gente ver melhor, vamos estar gravando ele em algum formato aqui, que eu vou estar usando esse sualt, tá? O formato de string de saída, bom? Então, no momento que a gente faz isso, então, a gente abre esse programa, tá? No momento que a gente abre esse... Ver como é que é a cara desse nosso código objeto, que já está link editado com toda a rotina, a gente vê, né, que ele possui aqui, ó, aqui ele declara sempre as funções. A gente vê que ele tem muitas coisas que a gente não fez no nosso código, tá? A gente começa a ver aqui que... Olha o tanto de informação que ele tem, tá bom? E se a gente for reparar para ver, né, a nossa função main que a gente fez corresponde somente a esse 3, tá bom, pessoal? Então, somente isso aqui que corresponde à nossa função main. O resto são incluídos para estar inicializando, né, aquela parte do loader no sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele executa desde aqui do início, né, de acordo aí... Cada sistema operacional, ele vai ter um conjunto diferente de como ele estarta um programa, né, e cria processos e assim por diante, e até ele, de fato, ele começar a executar o nosso programa, tá bom, pessoal? Então, deixa eu particionar aqui a nossa tela para a gente dar uma comparada e ver o que a gente consegue entender, tá bom? Então, a gente já estudou como é que é o conjunto de instruções em geral, tá? A gente viu como é que seria mais ou menos a ideia de ser montada na PIG. Então, isso aqui, vamos dar uma olhada para ver como é que seria a cara, né, e o que dá para entender até então. Ó, então, na nossa função main, né, deixa eu deixar assim. Ó, então, esse lado aqui esquerdo, tá, ele representa a memória. Então, ele está organizado na memória como é que o nosso programa ia ser organizado. Então, aqui ele já tem um endereço que já é o endereço de fato onde ele vai ser armazenado na memória principal, tá bom? Então, a nossa função main, ela começa desse endereço. Então, e a arquitetura que o meu notebook está usando é a do Core i7. Então, vamos dar uma olhada antes aqui, só para conferir. Deixa eu dar um clear e vamos dar um ls-cpu, pessoal. Ó, ls-cpu no Linux, ele exibe as informações do processador, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui qual é a CPU que está no meu notebook. Então, aqui, ó, a minha CPU, no caso, é da arquitetura x8664, tá? Que suporta tanto a arquitetura 32 bits e 64 bits da Intel, tá? Aqui seria o modo de CPU que é suportado pelo meu processador, né? Ele suporta os dois modos. Aqui seria, qual seria a ordem do byte, né? Seria o indianess, né? Ele é um little engine, né? Eu comentei que o processador da Intel é um little engine. Aqui tem a quantidade de CPUs que tem, tá? Aqui ele fala oito, pessoal, porque ele considera tanto os CPUs como o score físico e o score lógico, tá bom? Aqui ele diz aqui como é que são os IDs, né? São oito CPUs, então ele nomeia de zero a sete, começando por zero. A quantidade de threads que tem por core, então, cada core físico, ele possui duas threads, né? A quantidade de cores por socket, né? Como no notebook ele só tem um socket, tá? E a quantidade de cores, aqui no caso, seria os cores físicos, tá? Então, o meu computador tem quatro cores físicos e cada core ele tem duas threads, que é considerado como core lógico. Então, por isso que no total ele diz aqui que são oito CPUs, tá bom? Ele tem algumas informações de socket, de Numa, que não importa pra gente por enquanto. Aqui tem um modelo, né? Qual que seria o meu processador, né? Ele seria o Intel Core i7, nessa família 3630QM, tá? E aqui a frequência que ele opera, tá? Em média, né? De 2.4 GHz, tá? Aí tem algumas informações aqui interessantes, né? Que a gente tem a quantidade de MHz mínima e máxima, tá? Bem interessante. Temos aqui informações da nossa memória cache, tá? L1Dcache, que é a cache pra armazenar dado, 32 KB. L1ICache, que é a cache pra guardar instruções, né? Qual o tamanho da minha memória L2, né? Que é 256 KB, que é melhor. E a informação da memória L3, que é 6 MB, né? Então, a gente vê aí que vai aumentando conforme a gente vem vendo aí durante o nosso curso, tá bom? Então, a gente já viu que a minha arquitetura é da Intel, tá? Então, o conjunto de instruções já suportado é a x86. Então, vamos primeiro ver como é que se comporta, como é que o dado é armazenado na memória principal. Então, a gente vê aqui que esse aqui é o primeiro endereço, né? Como a minha arquitetura é de 64 bits, o meu sistema operacional é de 64 bits, aqui ele possui um endereço de 64 bits. Aí, pra facilitar, ele nomeia aqui, né? Qual é o deslocamento de cada uma dessas instruções, tá bom? Então, nesse endereço, a gente vê aqui que a gente tem um push, tá? E esse push, ele consome somente aqui um byte, tá? E aqui tá na notação de hexadecimal, tá? Cada dígito em hexadecimal, ele tem 4 bits. Então, essa organização de dois caracteres hexadecimal junto representa sempre um byte, tá bom? Então, aqui tem um byte, aqui, então, tem 3 bytes, 3 bytes aqui, 2 bytes, né? E aqui temos 5 bytes, entendeu? Então, a gente vê, né, que já de cara, olhando a organização na memória principal, que o formato da arquitetura x86, ele é irregular. Então, cada instrução, ela tem um tamanho diferente na memória, né? Que a gente viu aí os problemas que podem acontecer, né? O que normalmente o melhor do mundo seria o formato regular, onde cada instrução tem o mesmo formato, tá? E aqui a gente consegue ver, ó, por exemplo, como é que vai sendo o deslocamento do endereço. Então, aqui termina com FA, né? Como a instrução tem um byte, né? O próximo instrução é o FB, que seria o número consecutivo, né? Aí, depois, como essa instrução tem 3 bytes, então, esse primeiro aqui é o FB, né? 48FB. Esse aqui vai estar em FC. Esse aqui vai estar em FD, tá? Aí, a próxima instrução vai estar, então, no FE, tá? Aí, como essa instrução também tem 3 bytes, então, aqui FE, então, esse aqui é o FE. Aí, vira o FF, né? Aí, o F é o último carácter do hexadecimal. Iria para a próxima, né? Ia zerar os dois e ia somar o mais da esquerda, né? Então, vai para o 600. Então, aqui seria o 600, né? Aí, a próxima instrução seria o 601. E assim sucessivamente, né? Aqui seria a 01, 02, 03, aí a próxima é a 04. E assim até o final, tá bom? Então, isso aqui representa como que está disposicionado as instruções na memória principal, pessoal. E aqui seria, então, de fato, as nossas instruções, tá? A gente não viu como que se funciona a arquitetura da Intel, não precisa estar se preocupando, tá? Mas aqui a gente consegue, mais ou menos, tentar entender como é que é um conjunto de instruções, né? O que a gente tem visto lá na nossa aula de conjunto de instruções, tá bom? Então, a gente já veio de cara aqui, ó. Fala algumas informações rápidas, né? Normalmente, esse RBP aqui é um registrador especial do x86, onde ele vai armazenar qual é a região de memória do programa, né? A base do endereço de memória do programa. O RSP é o Stack Pointer, tá? Que ele vai ser para onde é o início da região de pilha. Então, normalmente, né? A gente tem que a pilha, né? Ela começa no topo dessa região de memória do programa e a gente vai decrementando ela, tá bom? A gente vai ver com mais detalhes em outra aula. Então, aqui ele começa atualizando primeiro que o registrador de pilha, ele vai apontar para a base da região de memória do programa, né? Aí ele começa armazenando as informações do registrador edx e ax na memória, tá bom? Esse move, ele é de atribuir, né? Ele atribui o que está na direita para a esquerda, né? E esse primeiro operando à esquerda, ele pode ter tanto registrador ou algum local na memória, tá? Então, tem esse move aqui que ele é bem genérico. Ele atende quase todos os tipos de instruções, tá bom? E o edx é um registrador de 32 bits da Intel, tá? Então, ele primeiro, ele salva esses dois registradores porque ele vai estar utilizando esses registradores para fazer o nosso cálculo. Aí a gente vê, né? Que a nossa soma, ela é feita somente por essa instrução, né? A gente vê que é uma instrução com dois referências operando, né? A gente vê, então, que o nosso a vai estar em edx e o nosso b vai estar em eax, vai somar e armazenar o valor em edx, tá? Como a gente não faz nada, né? Ele simplesmente depois atualiza o valor de eax, lembra da memória, tá? E esse edx, né, seria utilizado aí para alguma coisa, seria o nosso c. Aí no final ele dá lá o pop, na retira da pilha, qual seria o valor do ponteiro lá, da região de memória do programa, tá? E aqui o nosso, o hatch, que retornaria a função main, tá? Então isso aqui seria a nossa cara do programa, como que seria o conjunto de instruções, tá bom? Então, vamos ver agora como é que seria cada etapa e vamos fazer isso nesse nosso programa. Tá, vou estar criando um novo. Ó, então beleza, copiei o nosso programa aqui, a gente agora vai mexer nele. Vamos fazer algumas alterações para a gente ver o que acontece. Então, primeiramente, vamos ver a primeira etapa, né, que é a etapa do compilador, né, de gerar linguagem de montagem. No C, a gente consegue, né, o compilador, ele tem uma etapa que ele chama de pré-processamento, tá? Que é para ele estar fazendo inclusões de bibliotecas terceiras já no momento lá da compilação, né, antes de fazer a montagem, tá? Então, a gente consegue parar o nosso programa nesse momento, tá? Utilizando o seguinte comando. Então, vamos dar um sum c.c, né, usando esse comando de "-er". Então, quando a gente usa esse "-er", a gente diz que para o compilador GCC, ele somente faz a etapa de pré-processamento. Então, se a gente for fazer isso, né, ele vai exibir aqui na tela. Vamos estar salvando, né, num outro arquivo. Vamos salvar esse sum 1.i, tá bom? Então, salvamos aqui, tá? E aqui a gente vê como é que foi o pré-processamento do C, né? Então, aqui, né, ele tem aqui a nossa função toda, né, e aqui algumas informações, né, onde está localizado. Ele viu aqui a linha 1, tá? Esse pré-processamento, ele sempre vê tudo que tem de dependência no nosso programa. Então, aqui ele não colocou nenhuma informação demais, né? Só colocou algumas apontamentos, né, cabeçados padrão mesmo do C, tá bom? Então, né, vamos melhorar o nosso programa. Vamos colocar, então, para ele dar, lendo esses dados de A e B do terminal e printar o resultado na cela. Então, vamos dar um include aqui no cabeçado do spdio, né, ponto H. Tá? Tá? Sempre quando a gente tem essas diretivas começando com tralha, né, existem várias diretivas, né? Tem o tralha include, tralha define, tem várias. Sempre que tem esse tralha, significa que ele é executado pela etapa de pré-processamento do compilador, tá bom? Então, aqui, no momento que a gente coloca esse include, né, vamos dar um... Vamos ver como é que ficou a etapa de pré-processamento. Deixa eu dar um free aqui. Então, ó, atualizei aqui o nosso sum em ponto I. A gente já vai ver que mudou, né? A gente já vai ver, olha o que ele tem, a diferença, né? Então, ele já colocou todo o cabeçalho stdio.h no nosso programa, né? Na parte de pré-compilação, né? Vocês podem ver aqui. E o nosso programa, ele vai estar aqui no final. Vamos baixando. Aqui, ó. Então, a nossa função main, né, tá aqui no final. Ele já colocou tudo o que tem no include stdio.h, tá bom? Aí tem as informações aqui de onde parou e tudo mais, tá? Vamos colocar, então, alguma... fazer uma chamada dessa biblioteca. Então, vamos dar um scanf pra ler o valor em A e em B, tá? Então, vamos ler um inteiro e vamos armazenar em A. Da mesma forma, vamos mudar um scanf. Lendo também mais um inteiro, armazenando em B, tá? Tá, feito isso, a gente já leu A e B e vamos dar um printf pra exibir o nosso resultado em C, tá? Result, tá? Vai ser um inteiro com sinal. Aqui o nosso barrenho pra pular uma linha depois. Bom? Então, feito isso, a gente terminou, então, o nosso programinha aí que vai ler e printar na tela. Vamos dar uma conferida pra ver se vai dar algum problema, né? Pra garantir, mesmo, né? Então, vamos botar sum, beleza? E vamos rodar. Ó, então, beleza. Tá esperando dar um input, vamos botar aqui 4 mais 7. Beleza, 4 mais 7 é 11. Tá funcionando certinho. Então, feito isso, vamos, então, agora ver como é que seria processado em cada etapa. Vamos dar primeiro a parte do pré-processamento. Então, menos C, só um, menos C, menos E. Vou salvar aqui, beleza? Então, salvamos aí e vamos ver o que mudou, né? No nosso arquivo de pré-processado já, né? Tem toda a etapa do include aí. A gente vê aqui, então, ó, que a gente consegue ver qual seria o cabeçalho, né? Dentro do sdio.h das funções de scanf e printf. Se a gente for ver aqui, ó, a gente procurar, a gente vê aqui que tem 27 referências, tá? Tem 27 tipos de variações com scanf que é feito. Olha lá, fscf, scanf aqui, tá? Isso aqui, pessoal, isso aqui é só o cabeçalho. Esse extern significa que ele vai olhar alguma biblioteca compartilhada, tá? No Linux, as bibliotecas compartilhadas, elas terminam com .so, tá? De sharing the object. Então, quando a gente fizer lá a nossa parte de link edição, né? Ele vai ver onde que tá o binário que implementa a função scanf, tá? A mesma coisa aqui com a função printf, tá? Se a gente for ver, a gente tem 16 referências pro printf também, né? Que é variações que existem, mas printf, printf, tá? Também é um extern, tá bom? Então, vamos continuar com a nossa etapa? Então, a gente viu aqui, né? A parte de pré-processamento do C, né? Bem legal. E a partir daí, então, do código pré-processado, a gente consegue gerar o nosso código em linguagem de montagem utilizando, né, esse comando de... essa flag de "-s", maiúsculo, tá? Então, no momento que a gente faz isso, né, o gcc, ele vai criar um... Deixa eu diminuir pra cá. Ele vai criar um arquivo com a extensão .s, tá bom? Então, é só decorar. Ele vai criar um arquivo .s e passa o S maiúsculo, bom? Então, feito isso, ele vai criar, então, o nosso programa já em linguagem de montagem. Então, aqui tem todo um cabeçalho, tá? Normalmente, o arquivo de linguagem de montagem tem toda uma estrutura se seguida com diferentes seções, tá? Essa seção .text é onde começa a vir a linguagem de fato, tá bom? Então, aqui .text é a nossa linguagem de montagem, na nossa função. Aqui são algumas variáveis globais, tá bom? Aqui ele define aqui, ó, a string, né, o resultado vai ser esse. Ele define aqui, né, o que é uma variável global, main, tá? Tudo mais, são alguns detalhes, pessoal. E aqui seria, então, a implementação da nossa função main, tá? Então, reparem que essa foi a etapa somente aquela do compilador que a gente viu nos slides, tá? Não tem ainda a etapa de link edição. Ele não sabe ainda onde que está o endereço da função printf, nem scanf. Então, aqui, né, como a gente deu scanf e o printf, é um pouco mais complexo, né? A gente vê que o simples comando, como é que já afeta o tamanho da linguagem de montagem, tá? E a gente tem aqui, para anotar de interessante, pessoal, que agora temos a chamada de sistema, tá? Então, esse aqui, né, o call, ele é usado para chamar uma função. Então, ele vai fazer a chamada de sistema do scanf, né, da versão de 99, do C99, tá bom? E, da mesma forma, a gente vê aqui embaixo que tem também a chamada para a função do printf, tá? E aqui ele usa outros, tem mais outros comandos, que é justamente para tentar salvar o que que se já tem nos registradores que vão ser usados na memória, tá? E fazer o processamento, né, a gente vê que a nossa soma, ela é feita em qual momento? Aqui, a nossa soma, ela é feita somente aqui, né? Então, todas as outras instruções acima é para preencher o que se tem no registrador EDX e no EAX, tá? Salvando na memória, quando necessário, a gente faz o resultado, né? O nosso valor vai estar em EDX, né, e a gente vê aqui que quando ele chamar o printf, o printf, ele já entende, né, que vai printar o valor de EDX, tá? Que a gente só usou um operando de entrada para o printf, né? A gente só imprime um inteiro, tá bom? Então, feito isso, né, a gente viu aqui como é que seria compilado, né? Vamos, então, fazer a próxima etapa. Tá, vamos fazer, então, gerar o nosso código objeto. Então, no IGCC, a gente consegue, né, a partir do nosso, nossa linguagem de montagem, né, S, utilizar o comando "-c", né, a flag "-c". Quando a gente pega a linguagem, quando a gente pega o arquivo e usa o "-c", ele vai gerar o código objeto, tá, do nosso programa, mas ele não vai fazer a link edição ainda. Então, se a gente fizer isso, ele vai gerar aqui um arquivo .or, tá? A gente vê aqui que não consegue acessar, vamos tentar abrir. A gente vê aqui, ó, que tá em binário, tá? Esse editor, ele não lê arquivo em binário, tá? E, então, a gente não consegue ver. Pra gente conseguir ver, então, o que que tem no nosso programa .o, vamos usar o objdump, objdump, vamos dar o "-d", são 1.o, vamos salvar no são 1.o, não quero chamar de "-so", não, porque senão vai confundir. Chamar de "-os". Então, se a gente for ver, né, o que que a gente gerou no nosso objeto, a gente vê, então, como a gente viu anteriormente do sun, né, que aqui ele vai ter toda... aqui a gente vai ter somente a nossa função main, né, não tem todas aquelas outras funções estranhas, tá? Aqui só vai ter o que é gerado, de fato, pela nossa função main. Então, a gente vê que somente a nossa função main que tá nesse executável, tá? Então, a gente não ia conseguir rodar ainda, porque ele ia acabar travando, porque ainda falta saber aí referências, né, do sistema operacional e também das funções que ele chama, tá? Ele tem um call aqui, né, ele não sabe ainda qual é a referência, ele colocou aqui somente o deslocamento, tá? A gente vê que aqui tem os três calls, né? Então, isso aqui é scanf, né, outro scanf, e aqui seria o nosso printf, tá bom? Porque ele não sabe ainda os detalhes. Bom, então, agora vamos fazer a etapa da link edição, né, pra gente gerar um código executável que a gente possa utilizar, tá bom? Então, vamos fazer, então, o último comando, esse é c são um ponto o, né, que é o nosso código objeto, e vamos usar o menos o, né, e aí a gente vamos dar um nome aqui de saída, vou chamar de são um ponto alto, tá bom? Então, feito isso, né, a gente vai gerar também um código em binário, né, o código executável, a gente não consegue ver aqui, tá bom, pessoal? E se a gente for também usar o objdump para ver o que tem lá dentro, tá, vamos pegar aqui um sum.alt, aí ele já estava aqui, salvar nesse s.alt, tá? E aí, quando a gente for olhar, a gente vai ver que ele também tem agora lá o init, né, tem todas aquelas funções, né, e aqui pro final a gente vai encontrar, então, nossa função main, tá? A gente vê lá, nossa main, bem mais complexo, ele preencheu o call, tá? A gente vê que o call agora, ele tem qual é o símbolo exato, isso aqui seria a label, né, se a gente procurar, ó, aqui ele chama scanf, então, se a gente for procurar onde tem scanf, a gente vai ver que ele está lá em cima, né, qual é a implementação dele, o que ele vai fazer, tá bom? A mesma coisa pro printf, se a gente for ver aqui em cima, tá? Aqui, ó, pro printf, aqui é pro scanf, tá? Ó, o printf aqui. Bom, então, a gente consegue estar vendo esse símbolo, né, a quantidade de símbolos, de objetos que o nosso código tem. Então, vamos ver algumas informações interessantes no nosso programa? Então, tem o comando ldd do Linux, que ele permite estar vendo os objetos compartilhados, né? Então, vamos abrir o nosso .o, né, se a gente for com o .o, como ele não estava com a link edição ainda, ele vai dar esse resultado, que não tinha nada, tá? Então, vamos olhar o nosso link editado, que é o .out. Se a gente for ver, a gente vê, então, quais são as bibliotecas compartilhadas do sistema que ele está usando, né? Então, ele está usando esse Linux BDSO.SO, tá? Né, esse SO de shared object, e mais esse aqui também, né, mais outros arquivos do libc, tá? O libc é o que é utilizado pelo sistema operacional para estar executando esse programa em C, tá bom, pessoal? Então, aqui ele tem essas informações. Outras informações que a gente consegue ter que é legal é utilizando o comando nm. Só que antes, eu vou mostrar aqui, ó, se a gente der o man aqui no Linux, a gente vê aqui, né, para que ele serve, né? Ele printa as dependências dos objetos compartilhados. O comando é o nm, tá? O nm, ele permite ver alguns símbolos dos objetos, dos arquivos de objetos, tá bom? Então, vamos ver como é que seriam os símbolos, né? Se a gente pegar aqui do nosso arquivo lá compilado, tá? Sem estar link editado, a gente vê, então, que ele tem aqui alguns símbolos, tá? Ele tem o main que ele conhece, tá? E tem alguns outros que ele identificou na nossa linguagem de montagem, mas só que ele não conhece. Esse t significa que ele existe, tá? E esse u aqui é porque está indefinido. Então, ele não conhece o endereço do printf, né? E nem aqui desse iso scanf. Ele já detectou qual seria a função. Ele não tem definido, tá bom? Então, se a gente usar o nm novamente no nosso sum.alt, que é o nosso arquivo compilado já e link editado, a gente vê que ele já tem mais outros símbolos, tá? Para cada parte lá do sistema operacional, tá? Tem diversos siglos, tá? A gente vê aqui que ainda continua, né? O nosso printf ainda está indefinido, mas ele tem outras implementações e tem também... Cadê o nosso scanf? Aqui o nosso scanf, aqui também. Bom, então são comandos bem interessantes que a gente consegue estar vendo melhor como que... Essas etapas de abstrações, né? Como que realmente elas acontecem, tá bom, pessoal? E outro comando que é interessante é a gente conseguir remover esses símbolos que a gente acabou vendo, né? A gente consegue estar eliminando esses símbolos e deixando somente o endereço. A gente consegue fazer isso com o comando de strip, tá? Então, se a gente executar aqui, ó, sum.alt menos o, o nosso arquivo de saída, vou colocar ss.alt, tá bom? E feito isso, né, a gente vai estar gerando o nosso programa. Ele vai ser um binário também, tá? Só que ele não vai ter mais nenhum símbolo, tá? Se a gente for, por exemplo, executar o nosso comando anterior, né? O sum.alt, a gente vê ali o símbolo que ele tem e agora com o ss.alt, a gente vê que ele não tem mais símbolo nenhum. E se a gente der um obj.dump, menos d, o sum.s.alt, a gente quer ver, então, vamos fazer o sum.1. Vai ser 3s. S, 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 alt. Então, feito isso, ó, a gente olhar aqui, ó, a gente vê que, ó, ele não vai ter nenhum símbolo, tá? Se a gente for procurar aqui, ó, função main, ó, não tem função main. Ele simplesmente ignora o símbolo que tem representando os endereços, né, e deixa somente os endereços de fato. Então, provavelmente, a nossa função main começa aqui nesse ponto text, tá? Nessa seção ponto text, que ele ainda identifica. Tá? E já deve estar incluindo aí as funções que é executada, as instruções que são executadas por SKF e o printf também. Então, outra coisa que é legal a gente verificar, né, é o tipo do arquivo. Se a gente usar esse comando file, ele consegue dizer o tipo de arquivo que a gente tem. Então, se a gente dá o file ali no nosso arquivo C, né, ele diz, né, que ele é um arquivo C e ele tá no formato de texto do ASCII. Na mesma coisa, se a gente for pro nosso pré-processado, né, o ponto I, a mesma coisa, o ponto S. Ele já identifica que a fonte é o Assemble, tá? Mas ainda é em texto. O nosso ponto O. Ele vai ver aí que ele não é... Aqui é interessante, né, que ele não é striped, mas ele tá nesse formato aqui que é binário, tá bom? O nosso alt. Ele vai mostrar que também aqui não é striped e qual é a fonte dele, né, por onde ele passou, né? Ele passou pela a linkagem dinâmica, tá? Passou pelo interpretador. Esse interpretador, né, esse arquivo .so e passou por outras aplicações do sistema operacional. Tá? Então, bem interessante tá vendo isso. Tá? A gente viu aqui, né, que o nosso arquivo é... são 1.s, né, ele é bem grande, né? A gente consegue fazer algumas otimizações no próprio compilador, tá? Usando menos S menos O2. Tá? Então, o compilador do C, ele tem algumas diretivas, tá? Que é menos O algum número, né? Ele tem um O1, O2, O3, que significa níveis de otimização. Então, O1 é o nível mais baixo, o nível mais alto é o nível 3. Algumas versões do GCC tem, acho que nível 4 também, tá? Mas vamos estar executando somente aqui o nível 2, né? A gente já viu que teve uma mudança, não comparei como é que tinha sido. Pra gente comparar, vamos dar um move aqui. Solução 1.s Vai ser o sol 1.ss, tá bom? Esse é o nosso otimizado e o sem otimização. Então, vamos comparar os nossos dois programas. Ó, vamos comparar Então, esse aqui à esquerda seria o nosso arquivo sem otimização. Ele contém aqui a gente pode ver que ele tem 55 linhas enquanto o com otimização, o ss ele contém aqui 47 linhas. Tá bom? Então, é uma forma interessante também de a gente conseguir otimizar, né? Ele faz algumas eliminações de registradores temporários, tá bom? Esse aqui a gente não conseguiu enxergar muito bem. Então, pessoal, a gente viu aqui como é que seria todo esse passo a passo da compilação de uma linguagem de alto nível até chegar à linguagem executável, com a parte de compilação, a parte do montador e a parte de link edição. Então, na próxima aula a gente continua vendo mais exemplos de conjuntos de instruções com a arquitetura do MIP. Então, pessoal, até a próxima aula. Um abraço aí para todo mundo e tchau. E aí